A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Nota Games, de volta! Gurizada, vamos lá para mais um episódio do Rumo Estrelato aqui, eu acho que é o sexto vídeo, não lembro ao certo, eu acho que é o sexto sim, então cara, fazia tempo que eu não trazia Rumo Estrelato, porque eu estava sem a placa de captura, mas enfim, agora estamos aqui e vamos para o jogo aí, não sei contra quem é, cara, eu acho que a gente não vai conseguir sair do Havaí nessa temporada, Mas vamos do jeito que dá, né mano, vamos do jeito que está dando, porque mano, está bem feia a coisa, está bem feia a coisa, vamos tentar fazer gol, vamos tentar fazer história no Havaí mesmo, do jeito que a gente tiver, até a gente conseguir sair do time, né velho? Agora fechou o mercado de transferências, então, então bora para o jogo, começa lá a pelota, vamos que vamos para mais uma partida do nosso Rumo Estrelato, vamos na manha, não estamos com pressa, olha o lança, que bagaça que eu fiz, que eu fiz, hein? Cara, moral é a gente não ir atrás da bola, vamos esperar a bola vir, né velho? Olha o cara ali, pode tocar aqui para trás, bolão, escapou bonito, vai Marlão, vai bater, bateu, para fora velho, essa bola velho, ô louco, hein? Quase que sai um gol ali, mano, olha ali, não corte para dentro, e nossa, o nosso chute tem que melhorar um pouco, velho, se nosso chute tivesse bom, ali era gol, velho, pode lançar para a gente aqui, pode lançar para a gente aqui, entramos, entramos, vamos cortar, meu Deus, ah não, meu Deus, cara, meu Deus, ô Marlão, vamos, bola, bola para a gente, Tentamos driblar, não conseguimos, aí tinha muito ruim, nossa, velho, está uma coisa de louco assim, esse nosso Rumo Estrelato, hein? Vamos lá, tentei, tentei driblar, não deu, a gente tem que tocar mais a bola, tentar fazer mais tabela, para dar da hora aí a jogada, Pode tocar aqui, pode tocar aqui, pode tocar aqui, para o teu lado, beleza, vamos no toque de bola, Ah, mas aí viajou, ou não, né? Olha, vai sair o nosso gol, Que isso, cara, o cara lançou totalmente errado essa bola, podia ter feito gol, velho, Vamos lá, Marlão, Marlão, opa, seu juiz, joga perigoso, juiz, E termina o primeiro tempo, Havaí zero, Flamengo também zero, mano, olha que lançamento da gente, Meu Deus do céu, vai sair o gol, gol, mas que enfiada de bola do Marlão, hein, velho, Que enfiada de bola, tomara que eles vejam isso, tomara que eles tenham visto isso, cara, Olha ali, olha a visão de jogo, olha a visão de jogo, olha a visão de jogo, Meu Deus, cara, pifamos ele, é um pifador, Marlão, velho, que bolão, hein, Opa, que drible foi esse, Marlão, e vai arrancando por ali, e não vai conseguir levar, vai sim, Meu Deus, a nota é falta no Marlão, velho, é impressionante, Golão, a lança ali, que legal, velho, que legal, hein, Boa, ai, 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 que bola, Isso, é nossa, ai, não deu, é nossa, vai, cara, faz o teu gol de novo, Ah, velho, pelo amor de Deus, só pode chutar assim, passa pra gente, né, velho, Passa pra gente, que a gente chuta assim também, ou pior, mas, né, E termina a partida, continua, Havaí 1, e o Flamengo 0, Vencemos mais uma partida, vamos lá, cara, a moral é não desistir, Como meus inscritos já falaram, vocês, né, já falaram, É não desiste, e vai assim mesmo, que uma hora é o engrenho, então vamos que vamos, cara, Então a gente tá ali em 12º colocado, subimos uma classificação agora, Tamo com 72 de overall, é, a gente pulou umas partidas, Pra quem não viu o episódio anterior, Porque eu tava achando que eu ia conseguir mudar de time fazendo isso, E eu tomei na Jaberasca, né, então, Agora é jogar ou jogar com o Havaí, não temos escolha, Agora é jogar ou jogar, e era isso, mano, sem escolha, sem choromelas, Vamos jogar essa bagaça, que que é isso, olha aí, Havaí e Curitiba, Vamos botar aí o uniforme verde contra o azul do Havaí, E vamos para a partida, e vai começar o jogo, E já tamo no pagodão ali da torcida do coxa, E vai começar o jogo, Nossa, com o uniforme do Havaí, né, Porque a gente tá no Havaí, A gente pode entrar com outro uniforme, né, Marlon, Oh, beleza, Marlon, toca aí, Marlon, Não deu, Pega, ah, não vai, Não vai dar não, Bola, toca ali, cara, ali pra mim, velho, Boa, livre, livrão, livrão, Cara, eu pedi pra tocar, eu pedi pra tocar, Mas que caceta, velho, Porque tocou no cara, ela quase, Ficou na fogueira, mano, e deu certo ainda, É, é o que eu falo, tem que fazer isso aí mesmo, cara, Tem que arriscar tudo, Aê, bolão, pra gente, Já tem, ah, tem que, ah, caneta, Não deu certo, pra mim, velho, Pra mim, Esse cara tá roteando ainda, mano, Bolão, bolão, pra gente, Bate daí, também aí, Nossa senhora, Meu Deus, Oh, Marlon, Marlon, já driblou dois ali, Meu Deus, cara, Bolão, bolão, A moral é essa, Ah, caramba, Porra, caramba, Pode tocar de volta, caramba, É pra frente que a gente faz gol, Ah, os caras, não dá, velho, Não dá esse time aqui, não dá, velho, Olha ali, Marlon, Marlon driblou dois, Vamos pegar, Chuta, Ah, caramba, Que raiva, Toca a bola, Toca a bola, Vai, Marlon, Vai, vai, Ah, goleiro, Deixa entrar essa bola, Goleiro, Eu não faço nenhum gol, Rapaz, Até quando eu acerto, Um chute, O goleiro defende, Aí não dá, não, E termina o primeiro tempo, Zero a zero no placar, 50 a 50, Passo de bola, Daquele jeito, Vai, Marlon com a bola, Toquei errado, De praxe, Pega, 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 Boa, 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 garoto, Já passou pra mim ali, O cara não se posicionou bem também, Daí não adianta, Arrebentei, Tô nem aí, Arrebentei mesmo, Ah, Eu tô nem aí, Mano, E é vermelho, É vermelho, Tô nem aí, Cusão, Ah, Tô nem aí, É, Vai, 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 Ah, Tá louco, Mano, Me mordo com essa porra, Ah, não, Toma, Toma carrinho mesmo, Ah, Tá louco, Mano, Tá louco, É, Expulso, Caramba, E termina o jogo, E, Provavelmente a próxima partida a gente não vai jogar, Porque a gente foi expulso, E, Mas a gente vai esperar, E vamos jogar mais numa partida nesse vídeo ainda, Cara, Vamos ver, Nossa, Qual vai ser a nossa próxima partida, Tá, A próxima a gente não joga, Porque a gente tá expulso, Né, Nossa, Ah, Tá louco, Mano, O cara se irrita, Né, Mano, O cara se irrita, Acaba expulsando mesmo, Agora contra o cruzeiro, A gente não joga, Porque a gente foi expulso nessa bagaça, Não posso cara você, Porque foi expulso, Né, Tá, O teste, Né, Mano, Mas esse carrinho foi da hora, Mano, Ali, Olha a foto, Ah, Tá louco, Mano, Vamos então para a próxima partida, A próxima vai ser contra quem? Agora é anúncio da convocação da seleção, Será que a gente vai ser convocado? Ah, Vai sim, Aham, O amistoso, Bem que podia convocar a gente para o amistoso, Né, Mano, Essa é da hora, A gente perdeu para o cruzeiro, Viu, Não quiseram, Eu fui expulso, Já desfoquei o time, Né, Mano, Já abalou o time todo, Agora é contra o Corinthians, Sim, Vai ser complicado, Mas vamos tentar, Mano, Estamos entre os titulares, Vamos tentar fazer gol agora, Voltar, Da suspensão, Da expulsão, Voltar fazendo gols, Ia ser da hora demais, Mano, Então bora para a partida, Eu nem vi os uniformes, Vai do jeito que estava, E bora para a partida, Então vamos que vamos, Né, Gurizada, Daquele jeito, Daquele pique, Vamos que vamos, Olha ali, Olha ali, Olha o louco, O louco bicho, Vai Marlão com a bola, Vai Marlão com a bola, Os caras não estão ouvindo em mim, Véi, Nossa, Mas tem muita gente aqui, Toca de volta, Ah, Não estava impedido não, Cara, Não acredito que estava impedido, Mano, Não acredito nisso, Mas vai Marlão, Vamos que vamos, Daquele pique, Vamos lá, Ah, Tentei deslibrar, Mas é isso, Cara, Meu jogador não faz, Ele só corre, Ele só corre, Tá ligado, Não faz mais nada, Esse desgraçado, Tá correndo mais que o Bolt, Ah, Mas tá louco, Vai Marlão, Corre, 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 Não faz nada, Mas vamos lá, Vamos lá, Que eu acho que agora vai brilhar a nossa estrelinha, Olha lá Marlão com a bola, Tô falando que vai brilhar, Eu tô falando que vai brilhar, Porque vai brilhar, Vai brilhar e vai ser contra o Corinthians, Brilha muito contra o Corinthians, Vai Marlão, Ah, Pelo amor de Deus, Eu errei esse gol, Eu não acredito, Ah velho, Abriram pra mim, Era só fazer, Mano, Ah, Eu não tô acredito que eu errei esse gol, Olha ali, Passei, Mano, O meu carinha tem deficiência, Mano, Ele não acerta, O gol, O gol, Cara, Ele junta sempre pra fora, Velho, Eu não entendo isso, Mano, Ah, Vou te dar no, Não, Não vou dar, Não, Não, Quase vou expulso de novo, Né, Velho, Gosto a ser expulso, Mano, É pra frente que a gente faz gols, Seus animal de teta, Vamos lá, Vai Marlão, Vai, Arranca, Vai, Alacacá, Alacacá no bagulho, Passou, Não passou nada, Passou nada, Não dribla a caceta nenhum, Vai, 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 Boa, Bolão, Ah, Caramba, Tá louco, Mano, Os caras não acertam um passe, Velho, Daí é, É pra acabar comigo, Vai Marlão, Vai Marlão, Vamos junto, Vamos junto, Vamos junto, Cadê a gurizada pra vir, Eles não acompanham, Vai né mano, Acaba 0 a 0, Primeiro tempo, Ih rapaz, Ih rapaz, Vai Marlão, O Bolão, Nossa, Os caras arrebentam a gente, Não é falta, Se o cara chega um pouquinho mais forte, Já expulsa, Tá ligado, Volão, Vai, 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 Vamos arrancar cara, Olha a nossa estamina, Opa, Já limpamos um, Nossa estamina tá zerada, Velho, Não vai dar pra fazer nada, Com essa estamina zerada aqui, Bolão, Bolão, É a nossa, Mas a gente não vai conseguir fazer nada, Porque é a nossa estamina, Olha isso, Você do pique, Ah mano, A gente não consegue fazer nada, Velho, Que jogador inútil, Inútil, E termina mais uma partida, E vai terminando mais um vídeo, Também só vamos ver o que vai ter no menu ali, Acho que vai ser só mais uma partida, Mas, Vou fazer só essas três partidas nesse vídeo, Ou eu faço mais uma, Não, Vamos fazer mais uma partida cara, Que eu acho que vai sair o gol, Na nossa próxima partida aí, Mais um gol tem que sair cara, Um gol tem que sair, Caramba mano, Um golzinho velho, Um golzinho, Aí contra o Santos, Vamos, Vai sair o gol agora, Ah vai, Agora vai, Tô sentindo que vai sair o gol, E vai ser nessa partida, Tô nem aí que o vídeo vai ficar longo, Ou, Não sei se vai também, Tô nem aí, Vamos, Vamos jogar mais uma partida, Vamos para mais uma partida aqui, Havaí e Santos agora, Mas se pra frente, Acabou tropeçando por ali, Vamos que vamos, Vamos na cautela, Ah não vem, Falta da onde seu juiz, Da onde seu juiz, É Marlão, Marlão com a bola, É Marlão com a bola, Olha ali Marlão velho, Que que é isso Jesus, Vai entrar, Vai fazer, Faz agora desgraça, Meu Deus, Não, 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 Tem alguma coisa muito estranha velho, Eu tava reto pro gol, Olha o que esse animal fez velho, Ele chutou totalmente pra fora, Olha isso, Caralho mano, A bola fez um efeito, Que não existe velho, Ah, Isso tá errado velho, Tá muito errado cara, Marlão, Olha lá cara, É só nós, Vai arrancar mesmo, Vamos arrancar então, Vamos arrancar, Vamos arrancar, Vamos arrancar, Vamos arrancar, A gente é muito, Muito né, Vai terminar o jogo, Vai terminar o jogo, O primeiro tempo né, Ou vamos tomar gol, Ai caramba, Termina essa parte, Esse primeiro tempo, Meu Deus cara, Meu Deus do céu, O jogador tá, Olha, Marlão com a bola, A vez da enfiada lá, A gente é só da assistência né, É Marlão, Ah velho, Que corte horrível, Horrorendo, Esse corte, Pelo amor de Deus, E mais uma partida, Fomos substituídos, E gurizada, O vídeo vai ficando por aqui, Eu tô nem aí, Ah mano, A gente foi expulso dessa bagaça, Jogou quatro partidas, Não fizemos nenhum gol, Uraquerarou, Ela não vai falar, Puta que pariu, Meu Deus cara, Então, Miralão, Se vocês gostaram desse vídeo, Deixa o gostei, Se vocês querem que eu continue, Mesmo perdendo, Não tô perdendo, Mas, Não tô fazendo gol, Se vocês querem, Comentem cara, Se vocês querem que eu pare, Faça outra série, Sei lá mano, Continue, Sei lá, Sei lá, Quero que vocês comentem, Que eu quero saber né, Se vocês estão gostando do mesmo jeito, Se vocês querem que eu continue, Realmente, Se vocês querem, Cara, Mete o like, A gente tá batendo os 200 likes, Porque isso me motiva a continuar, Beleza? Então é isso aí, Um forte abraço a todos, Nos vemos no próximo vídeo, Falou, Fui!